e aí pessoal bom dia tudo bem com vocês ó eu entro aqui couve mostarda há muito tempo pessoal que eu não faço um vídeo aí eu tô fazendo um short que é mais fácil mas hoje eu vou fazer esse vídeo aí também pequeno mostrando para vocês eu vou estar colhendo aí mostarda e couve para alimentar as chilatas ao tamanho da folha da mostarda pessoal olha aí então vou fazer um aqui olha pessoal olha aqui olha aqui para vocês verem aqui medindo o pau meu pau mantém 21 centímetros 1 2 3 4 90 centímetros olha aqui pessoal essa folha de mostarda vou estar colocando lá para as chilatas pegar mais e ó olha aqui pessoal a couve só pegar umas três folhas de couve aqui ó vou estar colocando lá para as chilatas pessoal depois que elas comerem vou mostrar para vocês o que elas deixam e olha aqui e olhem pessoal que maravilha a couve com mostarda ó é a pena bacana e o top demais né pessoal a e colocar lá para as chilatas vamos lá e 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 ela meu lado lá e lá e tá e tá e tá e tá e que só colocou olha aqui vou posicionar que você não vai ficar pra ver melhor e aqui pessoal, eu tinha colocado algumas folhas de cubo ontem, sobraram isso aqui agora vai vendo, ó, muito fácil desse jeito ó pessoal, vamos ver pessoal, de qual verdura que elas gostam mais, se é da couve ou se é da mostarda aí pessoal, aqui peca generosa, coloquei no arame, ó agora, vou prender lá aqui a tilapia, o alimento ó aí pessoal, deixar aí, ó e vamos ver, depois do resultado, o que vai sobrar, né, o que vai sobrar não sei se elas vão começar a comer agora, não sei, o tempo está frio, então como você sabe, nessa época de frio as tilapias, elas alimentam muito mal aí está todo o sistema lá minha cascata, lá o sistema de chute trágico, como vocês conhecem meu quiosquezinho e lá dentro da água e as tilapias depois vou mostrar para vocês, vou voltar, mostrar para vocês o que sobrou, viu pois bem pessoal hoje eu volto aqui para estar mostrando para vocês o que sobrou daquele molho, né de couve e de mostarda olha aqui a mostarda as tilapias comeram até os talos que é mais macio, né e as couves as folhas de couve restaram aqui os talos tá bom agora vou estar colocando aqui, ó mais um molho de couve para elas desta vez da couve da couve da qualidade manteiga eu coloco esse molho de couve bem generoso é isso aí pessoal um abração fiquem com Deus curtem, comentem compartilhem é isso aí pessoal um abração